Podemos dizer que daqui a 20, 30 anos, o sistema elétrico de energia dos países mais desenvolvidos, e aqui Portugal pode incluir-se nesse grupo, terá uma característica onde ele poderá ser tendencialmente 100% renovável relativamente à sua geração, ou melhor, à satisfação da procura por parte da geração de eletricidade. Isto significa que iremos explorar intensamente os recursos solar, em particular solar fotovoltaico, energia eólica, hidroeletricidade, a biomassa e até a geotermia. Isto terá depois implicações muito significativas em termos do planeamento e da operação do sistema, no que diz respeito ao planeamento, há que olhar com particular cuidado para a segurança de abastecimento e, portanto, isto tem depois implicações com o facto de que o sistema não será totalmente 100% renovável, ou seja, será apenas tendencialmente, porque em alguns períodos será necessário continuar a recorrer às centrais termoelétricas para a satisfação da procura, particularmente em períodos em que o recurso renovável não está disponível. Para além disso, há um grande desafio, que é o desafio de garantir o equilíbrio permanente entre a oferta e a procura, sendo que há uma mudança significativa neste ponto. Até que o sistema elétrico era caracterizado pela oferta seguir a procura, hoje acontece que parte da oferta, e no futuro mais significativamente isso acontecerá, parte da oferta é variável do tempo e isso significa que a procura tem de se adaptar à variação da oferta. Isso significa ter grande volume de flexibilidade no sistema, significa que essa flexibilidade vai estar presente ao nível dos sistemas de produção, ao nível dos consumidores e, muito importante, recorrendo a sistemas de armazenamento de energia. Legenda por Sônia Ruberti